MÚSICA E se vocês repararem eu estou com um Mordkaiser Neste caso com uma skin que é A PentaKill Mordkaiser E desde já eu quero agradecer ao Skulls PT O link do canal dele vai estar na descrição Porque foi ele que me ofereceu esta skin A PentaKill Mordkaiser Muito obrigado a ele Ele tinha visto que eu joguei muitos ranked com ele E ele ofereceu uma skin Por isso o canal dele vai estar na descrição Vocês deem lá uma checada Bem aqui o Jack se está a pedir para invadir Podemos ir então Eu agora costumo jogar Mordkaiser Mide Porquê pessoal? Penso que é um bom char para dar carry a time Olha é bem Rise já mataram o Rise É bem pronto First Blood já para nós Estamos aqui a começar a ranked Pessoal vocês como sabem Eu estava em bronze 4 Já subi para bronze 3 Já consegui subir uma divisão O que para mim é muito bom Porque Olha não Vou já acertar aqui o meu E Olha Second Blood Ai não acertei Acertei o meu Ignite Mas não adiantou de nada Ai ai Olha vou morrer Ai Jesus Olha o Ezreal já foi Será? Ai Grande porrada mesmo Eu vou base Mas Olha morreu É bem uma assistência Pessoal Excelente começo O que eu vos digo É que eu tenho um safado muito melhor A ir com o Mordkaiser Isto porquê? Eu vou comprar já uma ward até Porquê que eu me tenho um safado melhor? Porque ele é um char Que quando está Assim dizer Um bocadinho fidad Ele é muito bom Ele é ótimo para farmar O ultimate dele Como vocês sabem Se eu matar a personagem Em cometer o ultimate E eu consigo selecionar a personagem E fazer o que quiser com ela O que é muito bom O Lee Sin vai morrer O Lee Sin vai morrer O Lee Sin abaixo Meu Deus Que é isto? Sai daí Jax Sai daí Jax Sai daí Jax Ih o Jax foi mesmo burro agora O Jax foi mesmo burro Eles estão lá todos Back Team Vambora pessoal Vocês jogaram bem Mas agora recuem um pouco Obrigadão a todos que deram dicas de Bane Eu upava o E normalmente em primeiro Que eu pensava que aquilo tirava bom dano Mas vocês aconselharam para o QA e o W E pronto Eu agora vou começar a upar o QA e o W Em relação a farm pessoal Farms da adqueries Eu não sou o melhor Não sei farmar lá muito bem Ainda não Farmo a top mesmo Só de vez em quando Quando corro mesmo bem E quando estou mais descansado Se tiver um jogador agressivo Na minha lane é difícil de se farmar Neste momento estou com free farm Por isso não falha um Pelo menos até agora Ainda acertei os 6 mínimos Que apareceram aqui E o meu objetivo pessoal É mesmo ir para a silver Era o que eu queria mesmo Porque bronze é um bocadinho Bah digamos mal E eu vejo-me lixado Para subir para bronze Ó tal O Mordkaiser eu acho que é muito bom mesmo Mas Ryze também não é nada mal Quanto ao Mordkaiser Porque o Ryze consegue Meter-nos dentro de uma bolinha Oi Gank Davi First gank já Tenho que apanhar aquele mínimo Apanhei Apanhar este Tal 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 Vamos apanhar todos os mínimos O mal deste Mordkaiser É que não tem mana Quer dizer isso é bom não é Mas as skills dele As skills dele Gastam vida Mas temos um escudo protetor aqui Se vocês repararem Que é o dano que eu dou das skills Não é o dano total Mas é aqui É 35% do damage que eu dou Ele transforma-se num escudo Deixem-me apanhar os mínimos Dois mínimos E três mínimos Estou com um excelente farm A vi como foi para lá para cima Vou colocar uma ward Eu aconselho Os pessoal sempre que forem para o mid Eu daqui a bocado já vou comprar duas wards Ah é isto que eu não gosto deste gajo Mano Não gosto mesmo nada do stun que ele tem Não é bem stun Eu acho que aquilo é tipo um scenario Assim não tenho a certeza Ele está com quanto AP? 38 da AP Ok eu tenho 30 Tenho que ter calma Não posso jogar muito Não vou usar skill para aquele mínimo Não posso usar muito Agressivo com este gajo Ah detesto esta skill mano Mas o que é isto? Detesto esta skill dele E tem pouco cooldown Eu aqui só vou Eu não tenho ignite Porque eu usei ali no Ezreal Ou na V Já não me lembro muito bem Mas vou ter que jogar aqui A defesa com ele Não vou poder formar assim Muito à vontade Porque senão ele mete-me aquela sininha E apanha-me facilmente Tal Ah pá Fogo Cada vez que eu vou mandar Ele apanha-me Eu tenho que ganhar o mid Eu não posso perder o mid O mid para mim Acho que é uma das lanes Mais importantes de se ganhar Porque se ele estiver bem puxado Depois as outras lanes Começam a vir aqui E ajudar E Olha o Jax está a pingar Força Jax Tens que ir tu primeiro mano Ora vou morrer Jax brigadinho Brigadinho Jax Vai por trás Ele está a tentar ir por trás Eu não posso avançar muito Se não morro Já não vai dar nada Ou será que vai? Ai que soro Que soro Ei borrou-se Borrou-se agora Vamos caçar aqui Estes minis Ah Falhei Este W Tira damage E dá-nos uma proteção Eu sinceramente Pessoal É assim Mote Kaiser Quase que nunca se vê Mas É excelente Excelente para jogar E eu adoro jogar Com este champion no mid Mas a maior parte das vezes Vocês virem o meu Mate X Eu só jogo com ele no mid E só jogo com ele Quando vou para rankers Ele também dá para fazer top Às vezes Só comprar aqui duas words Já que eu vos digo Levem sempre words Eu queria comprar Vou lá só um pote Também dá jeito Eu jogo com ele Só nas rankers Porque depois Quando é os outros Jogos normais Eu levo Katarina para o mid Cartos e isso Mas sem rankers Eu gosto dele Porque ele dá um bom carry Por exemplo Se eu matar o Ryze Com o meu ultimate Eu consigo logo puxar Pelo menos metade da torre Porquê? Porque eu vou ficar com o Ryze Na mão A não ser que a jungler deles Neste caso A vivem a defender Olha o Lee Sin lá em baixo Já foi O Voli Bist Se tiver a passiva Já tem a passiva Está a regenerar a vida Prontos A Sona lá em baixo Morreu para o trash Não há problema É um suporte Mas estão lá a 3 Contra o Graves Estamos a ganhar 4-2 Tivemos um excelente começo Ah eu não me acredito Detesto este gajo Por causa disto Só É só o meu mestre Ter seguido Como lixa E eu quando tiver o ultimate Ele vai tirar tot Eu tenho que ter cuidado E jogar um pouco a defesa Senão não vou conseguir fazer nada Formar aquele minimum Ele está a nível 5 Eu tenho 33 minimums Ele tem quanto? Tem 26 Ele farma bem Ah 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 Não me apanhas Não Não me apanhas Não me apanhas Desta vez não Peço desculpa Ah e não apanhei-o também Pronto Já lhe dei algum dano Eu como tinha o escudo Decidi avançar Bem ele agora não tenho Por isso Dá-me lá dano Quanto AP? 41 Ele fez o cataclismo Que dá em man e vida Dá-se bem Formar aqui estes 2 minimums Já tem o ultimate E eu Era ótimo se eu conseguisse Ah mas ele também já tem Pois Ele lupou bem também E ele está com mais vida que eu Neste momento tenho 520 E ele tem 690 Ah Bem Eu acho que ganho um mid em princípio Eu só não gosto daquela skill Que ele atordoa Deixa-me já meter o board aqui É uma cara podre Mas se ela tiver aí para gankar Eu estava lixado Ele está mesmo à espera de me apanhar Porque ele tem um ultimate E ele é capaz bem de me matar Eu tenho flash Mas se o Jax gankar aqui Basta um stand do Jax E nós matamos Quase certeza Quase que é certo Eu vou pingar aqui Para ver se ele vem Não Ele está ali Ele vai ver se tem blue Será que tem? Não Ah tem tem Olha vai gamar blue É bem Eu jungler gosto mais de fazer licinho Mas não gosto muito de licinho na jungle Ah Pronto Já me vou foder Incrível jogada Meu Deus Ai 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 Não não Ai 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 Pessoal Eu até podia puxar a torre Mas eu estou com muita pouca vida E eu vou bazar Eu usei flash e isso E lucker É verdade Foi um bocadinho de sorte E foi bem jogado também Não foi só sorte Não te ponhas aí Né Eu vou comprar aqui a regeneração de vida Que eu gosto de comprar a regeneração de vida Para Mordekaiser E vou levar já duas words Porque aquelas vão acabar por acabar E a seguir vou fazer um X-Tash Eu costumo jogar assim Como vocês podem ver Eu fico a controlar o Rise Eu com o lado direito posso controlá-lo Se carregar no alto ao mesmo tempo Já que se está a puxar a torre Fez bem Mas não puxou quase nada Ok Eu levo esta vida porquê pessoal? Porque as skills dele Perdem vida Né Olha por exemplo Isto aqui custa 60 de vida Isto custa 26 de vida E acho que 25 de vida Então como isto regenera Mais 5 de vida por 5 segundos Eu como tenho as duas Elas stackam E então a cada 5 segundos Eu vou regenerar mais 10 de vida O que é ótimo Eu agora aqui Vou fazer uma forcinha Só para puxar Porque Ai o Jack está ali a pingar Eu não quero Blue É pá Este Thresh vai fazer aqui a Adia Só pode Já matou duas vezes a Sona O Thresh é o melhor deles Grande LOL Vai ele Eu já sabia Então anda caralho Quem manda? Mas quem manda? Não, não és tu Ou tal Eu já mamaste um dano do caraças Eu também Mas mamaste muito mais Vai ele tem quanto AP? Ai isto tanto mínimo Tanto mínimo Meu Ah boa 48 da AP Ele comprou voltas agora Ai 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 Eu sou meu burro Este vai usar o Ultimate Pois Mas este também Este gajo também E aí Que é isto Pronto Obrigadinho SS do top Não Retard mod E o SS Meu estás maluco Deixa eu ver se tenho SS Não há nenhum SS do top SS top Não Obrigadinho Foda-se Oh a sério Pois pronto Vimos jogar com estes noobs Eu nem vou dizer nada Comprar aqui já Algum da AP Oh my god E o Jax não foi morrer? Jax What the fuck Eu nem vou dizer nada Eu já fui Duas vezes avisado Por causa de insultos Porque eu venho para as rank E às vezes apanho gays Mesmo noobs Pessoal Mas mesmo noobs Exitótil E lá para cima O Jax deu-lhe o blue É bem Agora o Valdivir vai morrer também Olha Vai acertar o quê? Ah pá Vou formar aqui estes mínimos O Jax foi base Não vou dizer SS Vou ser foda Vou dizer Report morde LOL Cala-te moço Vê lá Perdi o mid Por causa de vir em 3 Perdi o mid quer dizer Morri uma vez Por causa de vir em 3 Estufa e das morrais ID e report mod G-g-g-man Come blue Para que é que eu quero blue Burro I don't need mana Oh my god Desculpa Mas já vou dizer Stupid kid Chamou um pobre blue Eu não quero blue para nada Rapaz Eu não uso mana Estás-me a ver com mana Por acaso Oh moço Vai dormir Toma a lessor 91 dá pé Eu tenho 57 Está bem Mato Rini dá pé Para isso Estás-me a ver o blue Mas também eu morri Foi por causa Ah caraças Ele recua logo Porque ele sabe Que também leva bom dano O Bolivir já morreu Lá em cima Para o Lee Sin Ah 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 Oh Jax Oh Jax Estás à espera aqui É que eu avanço Nada É esse stun Maravilhoso Adorei Nice Nice stun Brigadão mano Se vocês quiserem me dar dicas Pessoal De Mordkaiser Se houver aí Alguém que jogo Vocês já sabem Eu jogo LOL Para não nos divertir Mas pronto Quanto mais eu aprender melhor Prontos E Jax Mort Este Jax Oh my god A sério Prontos Vai me prender Como já não soubesse E aqui é o Lplay Pô oi Jax Eres uma merda Não é 1-3 Está aqui a B Falhaste Ah caralho Já vinha aí o Ryze Eu matava Se ela estivesse sozinha O Jax Está a fidar Está 1-3 já Tenho 75 mínimos O Ryze tem 60 Estou a ganhar Neste momento tem mínimos Só espero não perder a rank Mas pronto Se perder eu Não estou para descer ainda Acho que tenho 38 pontos Algo do género Eu tenho ultimate Vou ganhar flash Eu acho que vou me atirar para ele Ah não vou nada Está ali a B Se a B não estivesse ali Eu vou dizer Ai B Ai B Até disse B Olha ela vai se lançar Manda-te És capaz Ah mas quase B Epá eu estou a pensar Flashar para ele Dar-lhe ultimate Dar-lhe ignite E matá-lo Mas tem muitos mínimos E a vida está ali Pois não posso Não posso Não posso Tenho escudo agora Agora é que podia Mas ela já está a regenerar Muita vida Não consigo O meu ultimate está a sacar 24% mais ou menos Acabou-me a minha ward Agora é que estou lixado Tenho que chegar à defesa Tenho que chegar à defesa Ai acertou-me Meu Deus Daquela distância Oh meu Deus Preciso de um gankzinho Aqui Jax Mas um gank de jeito O Lee Sin vai morrer? Não Ei é sério que ele vai para cima da torre Com o Lee Sin? Vai morrer Está logo Jax Morreu Eu disse mano Ah pá Este Jax Ah Um bocadinho novo O Lee Sin tem escudo e tudo Ainda tenho ultimate Oi Calma Pronto já está Era mesmo isto que eu queria fazer E ele que não venha a dizer Lucker Fogo Eu estou a jogar bem Isto não estou a jogar mal Fogo Por amor de Deus Como vocês podem ver Eu fico com o Ryze Eu vou deixá-lo De ler a dar hits na torre Só mesmo para puxar um pouco E ele não pode dizer Que foi Lucker agora Por amor de Deus Isto não foi sorte nenhuma Isto foi bem pensado E foi bem jogado Oi 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 Vou sair Vou sair Está aqui a B Não Por favor Ela que não tem ultimate Ela que não tem ultimate Foda-se Ai O trash quase Ai não O trash também é deles O que mano Dois do top SS Três on mid Nice Ai Jesus Bem O que é que eu vou comprar Eu costumo fazer o Antic Guide Que é um item bom Para Mordkaiser Visto que dá vida Mordkaiser Precisa sempre de vida E o combinho era levar Uma award Vou vender aqui Uma coisinha de vida E vou levar uma award Olha ele Teamplay Bits Este já que se mete Mesmo nões Está a 1-4 E não se põe a mandar vir Eu já ganhei duas vezes O raise Depois eles é que vão lá A fidar-me o raise Vamos lá Está a 10-8 Não está nada perdido Ganhei tantas rank Desde agora que venho gravar Não ganho Possa Vamos aos 15 minutos Do jogo Neste momento sou que tenho Mais mínimos Não estou assim a farmar Muito Mas estou a farmar fixe Estou a ganhar a farm O raise é o que me interessa Só tenho uma award Tenho que ver onde é que eu vou meter SS do mid Cuidado Vou meter aqui a award Não faço a mínima de onde é que esteja o raise Se calhar fui buscar a blue Não sei O que é que se passa ali Já que se sai daí Se não morres Maluco Por acaso também já joguei de Lee Sin Top E gosto Em relação aos JDK Isto pode ser uma Olha o raise está Bot Eu visei pessoal Eu visei Eu disse SS Não subirem para mim Eu já vou puxar a torre A pala disso Já temos uma torrinha puxada Espetáculo Miminho Ele agora vai vir para aqui E eu não É melhor não me virar Ele está quanto Está 2-3 Mas 2 kills que lhe ofereceram a minha equipa Mas pronto Oh my god That luck É that luck Já que se estás 2-5 That luck 2-5 That luck É bem Com cada um Oi Tenho que formar isto Nem que leve dano Por acaso tinha o escudo Tenho que ir for blue Mais uma vez Ele oferecer aí um bluezinho Mas também ao Lee Sin Não dá sempre jeito É mais um cooldown Estou nível 12 Lee Sin está 5 Ai Jesus Temos o nosso Bolivir Com 4 kills Mas pronto Este Jax Vê-se mesmo que é deseado Ai quero formar Quero formar Boa Formar esse Quanto AP é que ele tem? 114 Tenho 103 Está subindo Eu até podia gankar Mas não Vou à base Vou comprar o Hunting Guide E vou fazer depois O Rabadon E depois completo o Hunting E vou fazer uma Lionry Isto é um género de build Pessoal É a build que eu costumo fazer Sempre para o Mordkaiser Quem é que destruiu o bot? É bem Cuidado Cuidado Lee Sin Lee Sin Opa SS do top Maluco Ai ele disse Bolivir Vai cuidado Com o Lee Sin Ele vai mandar o Ultimate E está tudo ali embaixo Eu vou lá embaixo Mas não vou chegar a tempo Está lá a ir o Jax Anda lá Jax Vai lá ajudar Ai pronto Não Graves já era Já eras Já eras Graves Já foste Está lá o Jax O Ryze está a descer Eu vou dizer SS Não sei se consigo fazer muita coisa Mas penso que sim Olha o Ryze aqui Ai Ryze Não me pares Por favor Eu devia focar no Eze Mas o Eze vai se pirar Como é óbvio Pois Ai não sabes Ai a Sona Não tens ulti Não Aposto que ele vai nos dar cenera Ou caras Ou vai estar aqui alguém Opa Lee Sin Para fugir é um miminho Não vale a pena Vá Caguem Caguem equipa Caguem 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 Já chega E já nos puxaram Não se pode vir Opa Eu disse que caga E a Sona foi para ali Sona Porquê Sozinha Sport Porquê Sorry Larga Larga Oh my god Pelo amor de Deus Eu estou a ganhar o mid Completamente A minha torre Ainda só foi um pouco tocada Quase nada Só que é sim Eu não posso avançar agora Porque senão eu levo um gank Que nem é bom Eu não vejo os 5 Eu não vou avançar pessoal Eu não vejo os 5 jogadores Eu não vou estar a avançar Vou ali ao Jax Eu vi ali o Trash Este Jax Man Não sei porquê Mas não me inspira nada Confiança Olha lá Jax O que é que queres fazer? Anda lá o Blue Aposto que eles ainda vão aparecer aí Maluco Espera aí Está a vir a Vi Está a vir a Vi Está a vir a Vi Jax Jax Vamos embora Vamos embora Prontos Vamos ao mid Vamos ao mid Estamos 4 Mid Estamos 4 Porque eu tenho a Vi Vamos embora Vamos embora Já está Já está Minha menina Vai Vi Ataca a torre Double kill Ou onde? Foi ali Cuidado Eu se calhar Era melhor sair daqui Mas pronto Já vou puxar a torre Double kill Foi ali em baixo Prontos Não Vamos recuar Vamos recuar Volley Olha o top Volley Vire Tu não fizeste nada No top Puxa Puxa Caga Caga Anda embora Anda embora Vamos embora Já chego Não faças recal Aí maluco Eu parece que estou a falar com eles Como é que está o meu score? 3-2-2 Não está mal Mas eu tenho muita farm Tenho 128 Até logo Bolivir Fica bem Ai não me acredito Olha já fui Já fui também Quase certeza Eu vou tentar dar-lhes aqui um olé E vou por aqui Deus queira que ninguém venha Por favor Por favor Por favor Ai não me acredito Pronto já fui Eu até podia ter fugido para baixo Mas eu era a ver se ela nunca serve Só se eles tiverem Lord ali Mas também duvido muito Pronto Se eu a seguir já faço Ou isto Ou então Rabadon Já tenho 172 ability power O score está 3-3-2 Tenho boa farm Quem é que está fidado? O Volleybeer está mais ou menos fidado O S-Heal dele está muito fido Ai Jesus Vamos levar a coça Só temos o mir bem puxado Até logo Olha ali Olha eles todos a ir abaixo 1 2 Triple kill Ai não é porque ele roubou Pronto Oh pá Foda-se Por que é que me calham sempre novos Mano Não é sempre que eu até subi divisão Mas é hora para aquilo Eu não vou ajudar a top Vai te lixar Fogo E vem eles todos a mim Parecem cães Eles vão começar a puxar o mid Eu não sei o que é que vocês querem fazer aí Eles são mais que as mães Eu estou a ver Aqueles daqui a bocado Olha, olha, olha Está aí um lecine Tem que ter calma Eu não tenho words Está aqui outro lecine Outra vez Está aqui o Ez Pronto Está aqui tudo Literalmente Digamos assim Pronto Eles ali vão matar Acho eu Espero eu Aí, anda lá Equipa Apanha imenso de raiz Olha, vou morrer Já fui Oh mano, o Ez está a atirar muito Foda-se Deixa ver o dano Ez kill 335 387 Foi que tirou mais Foda-se Que feed, meu Que feed Oh, Sona Fica aí no meio A forma a mínima Fica aí no meio A forma a mínima Cheira da puta Foda-se What the fuck, Sona Oh meu, foda-se Que esta merda Oh meu, foda-se Que é isto Oh, estás a brincar, mano Que puta de Sona, mano Foda-se E fica uma forma a mínima No mid E com a puta do ultimate Ainda por cima Oh, fogo 05, senhor Até já fazem Talardário Caraças Oh mano Ganhei o mid Completamente Olhem para isto Duas torres puxadas Eles não só estão agora A puxar a primeira Está 13-27 Estamos a perder Pelo dobro das kills Fidadíssimo Esse heal Oh pá Sirius Can't move Can't move Foda-se Não tenhas net Não venhas jogar Caralho Oh, senhores Man Foda-se Eu devo ser preto É o caralho Atenção Que isso não é nada racista Mas é Fogo Eu ganhei Completamente o mid Vocês viram Pessoal Mesmo contra um rise Não é fácil Digamos assim Pode não ser assim Muito difícil Mas também não é fácil E eu ganhei Completamente o mid Consegui puxar as duas torres Fiz o meu trabalhinho Todo direitinho Não ofidei ninguém Eu estou com o que? 3-4-3 Só estou a morrer agora Porque eles estão mais chidados E não foi à minha pala De certeza Pronto Se eu fosse mais De sair daqui Senão eu não vou ser gancado O Jack está a 3-8 Ai Jesus Foda-se A minha equipa é uma merda É o que eu digo Eu vou ter que começar A jogar arranca de times Em vez de ir solo É que isto assim Não dá com nada Não vamos ao mid Temos de esperar pelo volley Esperem pelo volley Vamos embora o volley É o único que está mais ou menos Da equipa Vamos sacar um bocadinho de dano Já tenho ultimate Olha está aqui a B A B vai dar engage E eu vou focar na B Se calhar Pronto Não podia fazer mais nada Pessoal Eu não podia fazer mais nada Ainda fiz double kill O Jack só agora É que vai me aparecer Foda-se Foda-se meu O que é isto? E eu nem vi o S Que eu devia ter focado Era no S Mas também já está Do Guardian Angel Best Jacks Mas é que é mesmo Best Jacks É o Foda-se Olha vou comprar isto Comprar duas wards E a seguir já faço rabadão A seguir quer dizer Se isto durar Pronto Agora puxam a segunda torre Coisa que eu já tinha feito Há que tempos Eu vou dizer Are you in me? You feed Another land E é verdade Eu ganhei o mid Completamente E eu estou a tirar Bom dano Não consegui derreter ali Vida E isso Mas sinceramente Assim não dá Ou é que ele está Muito fidad Meu Deus 8-1-10 Que é isto? Ele mata qualquer um Anda embora Vou dizer mesmo Peço desculpa pessoal Mas Jacks You suck Pitch É que tu não baldes Uma pissa Meu Foda-se 4-8-4 Meu 4-8-4 Não fizeste nada No jogo Nada Vida fazer dois Tower Dies Morrer-se nos dois E depois Não manda bocas para os outros É que eu nem dizia nada Mas ele está a mandar bocas para os outros Porquê? Olha está ali o trash Ele está a dar bait Se calhar Não sei Vambora 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 lá em cima Jacks já foi Aí já foi Mano Caga nisso Legendary Yeah Não vamos fazer nada Pessoal Não vamos fazer nada Estão todos full Saindo aí Isto está aqui Mas caga nisso Prontos Olha vão virar Estão a cagar A sério Eles fidaram Tótil Mano Foda-se Foda-se Oh man Eu nem vou dizer mais nada Que é para não me chatear Já estão a fazer Véia Mano Ido para o caralho Mano Foda-se Não os ganhos de um caralho Foda-se E aí quem diga nos comentários Se eu joguei mal Foda-se Eu ganhei o mid completamente Puxei a puta das duas torres Estes gajos não fizeram nada O único que jogou o fixe Até foi o Bolivir O Jacks de Jungle Não me bala nada Lá em baixo no bote Fidaram de tótil Olha para esse kill 9-1-2 Ai Jesus Eu morri 6 vezes Mas é que não morri Nenhuma para o meu rise Foi ser Eu ganhei-lhe o mid Sempre Morri uma vez Quando fui gancado Por 3 vezes Depois morri Quando fui gancado Outra vez E agora eu morro Porque eles já estão fidados Claro O que é que eu posso fazer 16-34 Eles têm o dobro Das nossas kills Já têm Mais Uma torre Que nós E só têm isso Porque eu puxei as duas do mid Porque senão nem isso tinham Tenho boa farm Tenho 157 farm Que tipo Não posso ter mais nada Eles têm Baron Não sei porque é que eles vão defender Eles devem ter ido vaso E estão-se a preparar para atacar Ninguém vai puxar a bota Nem topa Fiquem aí Fiquem Ó A morrer Se calhar até Olha Eu até meti Ignite nesta Não era para meter Ignite nesta Antes eu foquei o Ez O Ez pirou-se E deixaram-me sozinho Mais uma vez Todos morreram Opa Caga nisso É outra rank Que não merecia perder Eu não vou gravar outra Pessoal vai ser esta Que vai ficar aqui como vídeo Eu não tenho culpa Joguei bem Eu tenho noção Que eu joguei bem Ganhei o meu mid Fiz tudo direitinho Tentei gankar lá em baixo Tentei gankar lá em cima Eles só fizeram merda Puxei as duas torres do mid Eles sempre fidaram Fidaram Tote e do Ezreal Eu tentei Tentei pessoal Tentei Farmei bem Farmei bem O Jax tem 80 de farm Que é Bué mau mesmo Amor deus A Vita é em 117 E tá bem fidada Este Jax A sério Caga nisso O Graves faz-me duas cenas de life steal Nem faz attack speed Ai Jesus Attack speed dava de jeito Na minha opinião Não é Muitos de vocês também gostam de criticar Mas é assim Se não tem nada a ver Vocês fazem as builds como querem Mas isto aqui foi muito mal jogado Eu já me estou a cagar agora Para o jogo Já porque já sei que já perdi O Ezreal está um feed maluco mesmo Eles tem berda em tudo Isto é surrender Prontos Vou perder Espero um dia poder gravar-vos uma ranca De em que ganho pessoal Como viram Na duvaina Eu não A culpa não foi minha De ter perdido o jogo Nesta aqui também não pessoal Eu dei o meu melhor Eu joguei bem Ganhei a minha lane Estava relativamente De feed ao inicio Mas depois Eles começaram a feedar os outros E eu não pude fazer nada Quando são dois Três feedados Acabou Não dá pessoal Simplesmente não dá E eu agora já Estou mesmo a cagar Tipo Eu não posso fazer nada O que é que se pode fazer agora? Morrer Vou focar o Ryze A ver se consigo matar Ao menos Ainda me roubam A CIDADE NO BRASIL E o NU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O S O S consegue fugir muito fácil Fogo O S foge muito facilmente Oh foda-se, eu tinha matado. Oh, nem vale a pena, ele já foge. Vai, eu até vou surrender. Vem lá surrender, chavales. Ainda por cima dão não. Foda-se. Vocês devem estar com esperança, 17.42 e vocês querem ganhar isto? Vocês que não são tu, eles são crentes. E este Jax disse que o reporte morde. Logo. Eu vou dizer, eu venho a minha lane, eu faço o meu trabalho. O que é que é? E é verdade pessoal, ganhei a minha lane. Fiz o meu trabalhinho aqui. Oh equipa, pronto, xidou demasiado. Foi o problema. 6-9, 0-9, 4-6, 0-9, pronto já suporto. Mas 0-9, 9, 4-6, 4-11 e 5-7. E eu fui que morri menos tirando o Graves. Mas também matei mais que o Graves. Mas pronto. O S está a dizer, continuas a focar o Ryze que é o teu ultimo. Não, não, achas. Vou focar a ti, Ryze, que tens Guardian Angel. Vou focar a ti que é para, pronto, se calhar é melhor que é para levantares-te outra vez. E matares o pessoal, já vão morrer. Eis, que dano. Que damage, meu Deus. Que feed que lhes deram. E eu não fidei. O Ryze está como? 8-7-9. Eu não fidei nada a este gás. Quaseia, pipa. Não está-se bem. É a série que eu faço. Quando eu venho gravar, é para gravar. Vai ficar este vídeo. É uma derrota, mas pronto. Eu tenho noção que eu joguei bem. Por isso, se eu jogasse mal. Se calhar até nem metia no YouTube. Mas pronto. Eu joguei bem. Não tenho nada. Não tenho medo de estar a meter. Digam aí nos comentários. É o que eu vos pergunto. Digam aí nos comentários o que acharam da Ranked. Se acharam que eu joguei bem. Alguns erros meus. Vocês podem criticar, pessoal. Porque eu gostei de aprender. Em relação à build. Eu costumo fazer esta. E costumo me sofá bem. Digam aí o que é que vocês acham. E pronto, pessoal. Só me resta a vos pedir. Deixem likes, pessoal. Para continuarmos nesta série. Se passar os 250 likes. Eu farei mais vídeos de LOL. Um grande abraço, pessoal. E fiquem bem. Fui! Victory! Tchau! Tchau!